O governo federal anunciou um programa de estímulo à indústria automotiva para ampliar o acesso a carros populares. Mas será que essa medida vai deixar o preço acessível? Nossa equipe de reportagem foi atrás da resposta. O carro popular pode sair mesmo do papel após o governo federal sinalizar a redução de impostos e as montadoras assinarem com veículos mais em conta. As medidas serão tomadas para diminuir o preço dos carros populares no Brasil. Porém, só algumas marcas hoje têm condições realmente de fazer um automóvel de entrada para se enquadrar no novo conceito de carro popular. Este gerente comercial explica que se enquadra hoje o carro popular no Brasil e fala da expectativa de vendas após o anúncio do governo federal. O carro popular geralmente são aqueles primeiros carros, aquela primeira compra, aquele primeiro conhecimento da população em ter um automóvel na garagem. São carros base, em média, eram antigamente, eles queriam até 50 mil. Hoje o carro popular mais barato que a gente está está em faixa de 90. Então, tem modelos que estão saindo a partir de 62 mil agora após a redução do governo. O que se espera dessa iniciativa aí do governo federal? Como é que está a expectativa para as vendas? A expectativa do governo federal é que com essa redução tenha capacidade do povo adquirir, já que em torno do carro popular de 62 mil está girando em torno de 50 salários mínimos hoje, que em torno de 1.320. Ele acredita que com essa redução ele consiga ter um incremento comercial, mas nós, os lojistas, enxergamos que ainda há necessidade de outros incrementos por parte da taxa de juros também. O gerente ainda explica sobre a procura do carro popular nos meses que antecedem o anúncio oficial feito no dia 25 de maio para os descontos nos veículos. No mês de abril e maio houve uma bastante queda na procura de carros populares justamente com essa expectativa dessa redução. Então, a partir de então, desde o começo da semana que já saiu essa informação, as pessoas já começaram a procurar, já começaram a trazer os carros para ver avaliações, como é que ficou a avaliação após essa baixa do governo. Então, há essa movimentação com expectativa muito positiva para o mês de junho. O desconto será de 1,5% até 11% sobre o valor do veículo, dependendo de algumas variáveis, e valerá apenas para os carros que custam menos de 120 mil reais. Acima desse valor não terá desconto e não deve passar por nenhuma mudança. Os dois modelos mais baratos hoje aqui no Brasil custam em média 69 mil reais. A intenção inicial do governo federal era de ter carros populares nos valores de 45 mil a 50 mil reais. Os valores exatos ainda não foram informados pelo governo, que tem até 15 dias para informar a porcentagem. Tal medida visa atender necessidades do segmento industrial, que está trabalhando com a capacidade ociosa, e também proporcionar às pessoas, aos consumidores, que tenham condições de adquirir um veículo, principalmente veículos populares, em que, considerando o aumento de preços considerável que tivemos nos últimos anos, tornou o preço do veículo popular bem salgado, bem elevado, dificultando assim a capacidade das pessoas adquirirem. Lembrando que, no momento, os juros estão elevados, avaliar essa vantagem do valor final e possa poder, de uma forma planejada, pagar até o veículo de uma forma integral, ou se for financiar, mas financiar a menor parcela possível, para que, assim, o ganho com a redução na carga tributária não seja perdido com o pagamento de juros do financiamento.